Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem do Salmo 129, verso 1 e 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Olha, todos nós já passamos por muitas situações onde muitos quiseram nos angustiar. Às vezes, desde a nossa mocidade, mas, como diz aqui, o Salmo, todavia não prevaleceram contra mim. Não deixe nada prevalecer contra a sua vida. As setas que jogam contra a sua vida, as pessoas que querem te menosprezar, não deixe que prevaleçam contra você. Por quê? Porque maior é o Senhor na sua vida. E o que importa é isto, é que o Senhor é por nós. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te bendigo nesta noite, eu oro com todos que oram comigo. O importante, Senhor, é que maior é o Senhor na nossa vida. Não importa as tentativas, desde a nossa mocidade, que muitos procuraram nos angustiar, mas maior foi o teu poder, o teu consolo e nos fez fortes diante do mal. Ninguém pode contra aqueles que são teus. Em nome de Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém. Glória a Deus, guarde esta palavra no seu coração e siga. Não irão prevalecer contra a sua vida, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Até amanhã para o Devocional. Do Pregrino Rumão ao Céu. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.